Caram! Aqui está a minha sala especial de corrida. Sentai-se, senhores. Então, estão bem? Sim. Gostam de doces, por exemplo? Gosto de fruta. Ah, e tu? Gosto mais de coisas faláveis, tipo fruta. Epá, João, tens muito a bom. Eu também gosto muito de fruta. Porque também tem açúcar, só que é um açúcar diferente. Também faz bem. Porquê que este leite é mais pequeno e este leite é maior? Jura? Estou estranha. É? A sério? Sim. Está um bocadinho mais pequeno? É, não vais de ver. Ah, tu não me assustes. Eu vou num instantinho lá vir ao espelho. Vem lá. Portem-se bem. Não toquem em nada. Portem-se bem que eu vou só ouvir se isto está mais pequeno. Ah. Mas Elida, queres comer umas gomas? Sem ela ver. Ela não deixa. Vá, mas ela não vai ver. Ela vai cá, tu vai. Eu não vou comer. Vai sim. Vai, vai. Se eu comer, tu comes? Não. Vocês gostam de gomas? E eu? Tenho vontade de comer. Não. Não, pera, pera. A Catarina convidou-me para eu ajudá-la, para ser cúmplice dela, para apanhar os outros meninos. A Catarina, se calhar, não vai deixar. Ah, ela não vai perceber. Calma. Não vou querer. Fala, só uma. Foi só chupar. Uh, queres cimentar estas? A minha mãe só diz que eu só posso comer um tipo de gomas, gomas da mora. Estão aqui só bem à moda? Não sabem? Escondiço. 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 Esta coisa do olho. Não mexeram em nada. Não mexeram em nada. Não. Estão aqui tudo. Está aqui tudo. Nós não mexemos em nada. A Catarina, ela comeu uma goma. A sério, Carlota? Comeste? Eu não fui a única. Ela mandou-me. A Carlota convenceu-me a comer. Tu não comeste? Eu comi, porque ela mandou-me. Mas tu não querias comer? Não te apetecia nada, nada, nada? Não. Não comeste, não? Não mexeste mesmo? Porquê estás com uma coisa... Eu estava com o olho pequeno, mas tu estás com a boca estranha. A tua boca não abre? Tu não mexeste aqui. A sério, não é? Nós já comemos. Pisco a boca azul! Mostra a língua. Mostra a língua. Não queria comer. Para a Catarina não fica muito, muito, muito zangada. Mas achas porque é que eu fico bem zangada? Não. Porque eu não tenho uma língua igual à avó. Tá bom, bora. Obrigada, amigos. Tchau, tchau.